Vamos aqui para os destaques do jogo do LoL, depois do massacre de 8 a 2 contra o Jean Paulo. O Theo com 4 gols, o Edgol com 2. O time entrou para valer hoje, entrou inspirado? A gente entrou respeitando o adversário, mas a gente entrou com a consciência que tinha que fazer saldo de gols. O campeonato é curto, com poucos times. Quanto mais gols fizer para chegar melhor na classificação, melhor. Então a gente, mesmo respeitando o adversário, tentou fazer o máximo e ainda bem que tudo deu certo e conseguiu um placar ótimo para essa tropa aí. E até hoje fez 4 gols, vai pedir música de novo? Estou pensando em mudar a produção para DJ? Não, tem isso. Acho que valeu pela garra do time. A gente encontrou espaço para jogar, então vamos para cima. Com mais valor a gente estava fazendo saldo e graças a Deus deu tudo certo mais um pouco. E que música você vai pedir hoje? Eu queria uma dica dele, mas... Não, não, não. A música é sua. Você fez 4. É uma ousadia e alegria, vai. Uma ousadia e alegria. E a gente perguntou uma coisa, Ed. O Tomate vai continuar entrando em campo? Porque a torcida está cobrando. Vai, com certeza. A gente tenta ao máximo fazer o jogo para que ele possa entrar, né? Porque um jogo mais pegado é mais difícil dele entrar, né? Pelas condições do jogo. Mas quanto mais placar a gente fizer, melhor para ele jogar. Então a gente vai buscar disso porque ele está sempre junto com nós. Obrigado. O Ed. Viado!